De acordo com o gerente da Regional Pato Branco do CREA Paraná, Diogo Colela, os hospitais públicos e privados do Paraná estão sendo fiscalizados por profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA Paraná. A intenção da gente é conseguir identificar a presença de profissionais atuando em serviços que profissionais precisam atuar. Então, nas manutenções dos equipamentos, nas manutenções de ar-condicionado, manutenções de rotina, limpezas, higienização, aferição de equipamento, seja da parte eletrônica, da parte mecânica ou da parte de fluentes também, até mesmo nas questões de PPRA, PCMAT ou questões de ergonomia que também envolvem os profissionais da Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, as diversas modalidades da engenharia, de uma forma ou de outra, estão dentro dos hospitais. Fiscalização que é realizada todos os anos. Cada regional do estado organizou o seu cronograma. Nos municípios da regional Pato Branco, que compreende o sudoeste, as ações fiscalizatórias iniciaram em abril. Até julho, serão fiscalizadas mais de 20 unidades hospitalares em 18 cidades. A gente tem uma programação no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 28 hospitais, 25, 28 hospitais ali que a gente tem. A gente está verificando um ou outro já fechou ali ao longo do período, a gente teve essa variação. Mais 10 cidades já foram, com 12 estabelecimentos fiscalizados, mais de 50 relatórios de fiscalização feitos e a gente vai ter agora, nos próximos dias, as 8 outras cidades, incluindo Francisco Beltão e Pato Branco, que vão ter a fiscalização acontecendo nos hospitais. Alguns aqui em Pato Branco já iniciaram a fiscalização, inclusive essa semana. A meta é que todos os 433 hospitais do estado sejam fiscalizados até o final do ano. O fiscal verifica documentalmente a presença ou não de engenheiro responsável atuando nas diversas frentes, da civil, mecânica, da elétrica, da segurança do trabalho, ou seja, de todas as modalidades existentes nas instituições hospitalares. Solicita ao hospital que apresente o engenheiro responsável, porque faz parte, a gente tem inclusive normativos do Ministério da Saúde que estabelecem como essas regras devem funcionar. Existem relatórios que os hospitais têm que encaminhar e a gente faz essa verificação, porque a gente, na argumentação e trazendo isso, acho que para a comunidade, é assim, a calibração do equipamento que o médico vai fazer a leitura, por exemplo, de uma verificação do equipamento, de uma mamografia, de alguma tomografia, ou até mesmo a parede de isolamento do raio-x para evitar a radiação, isso é feito por profissionais. Então, o papel do CREI é garantir com que o médico tenha a certeza de um equipamento extremamente calibrado, sob a responsabilidade de uma empresa com profissional, uma empresa habilitada com profissional registrado, para que os resultados possam chegar para a população com segurança.